Música Düm 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 Oh Düm 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 A group of black students, Peltia Towers, Marching and Abolim, Protesting the full quality of the education, And demanding arts and quality education. Yes, let's not talk to all of you guys. Once again, the day arises, Memories, oh yeah, Memories of the past, There were days when tears went down the cheeks of Paris. Remember, we are reminders of those you have followed, From the bullets, the beating, killing and crushes. Let us remember our heroes, who love Christ, fighting for education. Good, ma'am, let me spare you one more. Ma, if you never speak, I will leave. Well, I'm not sure what language you're looking for, Exactly, perfect. Such a miracle! And this theme is yes. Amém. 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 O que é isso? e é a nossa luz, e não a nossa escuridão, que � Majas e Deus. A deepha é que a maior alma é que a maior força e a maioremente memórica. E é a nossa luz, e não a nossa escuridão, que a mais escuridão, que a mais escuridão, Stop! Oh, I begin to believe in power. Fear us because we are the future. How fearful must we be that to shoot us children? We are powerful because of our generation. We're free from the beatings, the killings, and the torture. Oh, this is the back pain of our free black nation. Thank God. I'd be among the freedom factors. If God keeps on your feet from a heart attack, always death like a pigeon on the street from his cage. I know that freedom is coming tomorrow. Oh my God! Freedom is coming tomorrow! Free don't be someone tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming tomorrow. Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! O que é isso? 19 anos da pandemia, eu sou o maior independente african-nation, situado na região do western. Eu sou o nome da a Black African American Organização, que é chamada a American Organização Societal. Eu tenho a nação e a independente nº 26, 1980, 19 anos da pandemia. Que elasoniam, entre 70 dólares e morreres, verão é o mesmo e sete nós, que nós portamos o mypino. Eu entendo, Se você é uma mulher, eu sei que você é uma mulher, eu sei que você é uma mulher.